Eu vou apresentar uma proposta de emenda à Constituição que cria autoridade fiscal independente para fazer um acompanhamento durante a execução da política fiscal, para não acontecer essas coisas com as quais nós estamos tendo que conviver. Pedaladas, tem que buscar definitivamente uma qualidade para o superávit, tem que dar qualidade ao gasto público. O papel do Legislativo é fiscalizar, então é no aprimoramento desse papel que nós vamos propor amanhã a criação da autoridade fiscal independente do Congresso Nacional, é um órgão do Legislativo. Eu entendo que nós precisamos qualificar a participação dos partidos no governo e dar um rumo definitivo com relação a uma linha programática, uma política econômica, uma política industrial. Eu acho que o pior exercício é você ficar como presidente do Congresso comentando a crise. Todo dia acontecem fatos novos e ficar comentando como comentarista do abismo não resolve. É preciso apresentar alternativas, saídas, soluções. Eu acho que esse é o nosso papel. A gente vai ver esse papel.